Pois é, é isso aí mesmo que vocês estão vendo no título, não é meme, nem nada, realmente, é apenas a verdade, tá ligado? E eu vou provar, né, mano, por A mais B, tá ligado? Aqui, o porquê que o Gear 4 pode já estar conformado nessa próxima atualização, tá ligado? Que ele realmente vai estar vindo, né? Pode ser que, como eu tô dizendo, não venha exatamente, tipo, nesse update que vai vir agora, tá ligado? Mas no próximo do próximo, tipo, vai vir um update, no segundo. É, é que você não entende, enfim. Bora pro vídeo, porque, mas só antes aqui, né, velho, é verdade. Eu não tô muito bem farmando aqui, tá ligado? Então eu vou ter que ir pra outra ilha, mano, e a ilha que eu tô normalmente, opa, farmando, mano, é essa daqui, ó, calma aí. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó, inclusive, mano, o método que eu faço pra vocês, ó, nem nada a ver, mas aqui, ó. Eu spawno o barco, ó, é, tá, isso aí não tava no plano, eu quase morrer afogado, mas eu tomo um pouquinho de dano e vou regenerando até a ilha que eu quero, tá ligado? É que essa daqui eu consigo farmar uns bagulhinhos a mais quando eu tô com o Tenchi, tá ligado? Mas como eu não tô farmando muito bem com ele, né, ele tá meio sumido aqui na minha vida, então eu tô farmando mais solo. E farmando mais solo, né, a única ilha que eu consigo mais tá farmando solo é basicamente essa daqui, tá ligado? Mas, enfim, vamos pro assunto do vídeo, né, tá ligado que é daquele jeito. E, rapaziada, sendo bem sincero, na minha opinião é bem óbvio que é uma das próximas coisas que vai tá vindo já nesse update. Eu acredito que realmente seja nesse update agora que vai tá vindo, mano. Sim, realmente, eu acredito que já nesse update vai vir agora pra gente, né, mano, mandando bem real. Mas, enfim, vamos às provas, né, mano? Deixa eu só citar meu spawn point aqui, porque eu vou ter que mostrar o meu Discord também, né, mano? Eu vou ter que mostrar o meu Discord e entre outras coisas aí, né, mano? Então é mais ou menos isso. Acho que é aqui que cita o spawn point, mesmo. Cita o spawn point. Vamos só confirmar aí, ó, né? Só pra ter certeza, assim, digamos assim. Tomar aquele daninho, como eu falei. Porque eu vou tá na Outtab, né? Aproveitar aqui o tempinho que eu vou perder no Discord, tá? E, enfim, eu vou explicar mais ou menos pra vocês, mano. Pra quem não sabe, literalmente lançou ontem. Acho que é, no dia que tá sendo, não, não, as de ontem, né? Ou ontem, não sei quanto tá sendo esse vídeo. Mas lançou há pouco tempo o update aqui pra gente. O update que veio com a Ice Despertada, mano. Sim. Com isso aí veio um novo código, tá ligado? Com isso aí acabou vindo os códigos aqui pra gente. Mas o que acabou me chamando mais foi a atenção, cara. Foi o nome dele, sim, o nome dele, tá ligado? E eu vou explicar pra vocês. Bom, vamos lá. Tô aqui já, tá ligado? E, pois é. Ok, tamo aqui. Daí vocês vão vendo aqui, mano. Ah, tá. Fechou, né? O Discord dos caras. Cara, padrão. Tá ligado? Padrão. Mas, quem lembra aí também que teve já um tempinho atrás o bagulho que o Hype falou, tá ligado? O Hype tem cheio de vocês preferirem falar. Que teve o bagulho que ele falou, cara. Que foi literalmente do quê? De sim. Assim que ele bater esses 5k de seguidores no Twitter, acho que eu não sei se eu vou conseguir achar o Twitter desse cara. Mas tinha um cara lá que se ele batesse 5k de likes, 5k de seguidores, aliás, foi mal. Ele ia estar colocando o Gear 4 aqui no jogo. Mas sim, rapaziada. Se a gente for vir aqui, cara, em update log, pá, pá, pá. A gente vai aqui em mini update. Que foi ontem, ó. Realmente ontem. Cara, a gente vai ler aqui, ó. New code. Gear 4 som. E som é literalmente em breve. Então, rapaziada. Não preciso falar mais nada. Aliás, além de ter outras provas, se não me engano. Tá ligado? Já teve mais algum outro bagulho, se não me engano, como eu tava falando do Tenchi. E se caso tiver realmente aí essas provas aí que eu tô falando do bagulho do Twitter e tudo mais, eu vou tá tentando deixar o link certinho já na descrição. Ou escrito aí na tela do vídeo. Mas, realmente, teve esses bagulho aí do que ele me falou. E, cara. Mano. E eu vou mandar bem a real que eu curto a ideia de ter a... Nossa senhora. Não era pra tudo isso também de damage que eu esperava, né, mano? É, realmente, eu tava esperando já que fosse essa fruta. Tá ligado? É bem provável que já já os caras começam a soltar a snake peak dela. E, mano, mandando bem a real, mano. Mandando bem a real que é bem interessante a ideia dos caras, tá ligado? E eu realmente acho isso bem interessante aqui pra gente, né, mano? Principalmente você aí que curte o jogo, né, cara? Isso aí querendo dar um motivo a bastante de estar jogando o jogo. E eu não sei sobre, tipo, como eu posso imaginar a fruta. Realmente, eu não consigo ter imaginações. Isso aí é um pouquinho triste. Eu não consigo, tipo, supor, assim, como que ela vai ser. Mas acredito que na época, assim, né, quando ela estiver aqui pra gente, ela vai ser uma das mais fortes aqui no momento, né? Ela despertada. Provavelmente você despertar, assim, dela, eu acho, que dê o Gear 4, eu acho, né? Então, realmente, ela vai estar sendo muito forte. E caso realmente for isso aí, cara, eu já vou estar um pouquinho pronto. Obviamente, eu vou ter que ter ido pro novo mundo, blá, 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 aqueles que vocês estão ligados. Mas, se a gente for aqui no meu inventário, eu já tenho aqui, ó, a Rubber, tá ligado? Então, né, rapaziada? Digamos que, assim, um pouquinho preparado, acho que eu tô, né? Acho que convenhamos aí que eu tô um pouquinho preparado aqui pra quando o bagulho vim, mano. O bagulho vai ser louco, rapaziada. O bagulho vai ser louco. Então, cara, realmente eu tô apenas tendo que upar pra quando vim, mano. Eu já tá com o bagulho certinho e é isso. Inclusive, eu quero testar uma coisa. Eu vou tentar comer isso aqui porque eu não sei se eu consigo. O Tenshin não chegou a falar nada, né? Ele não chegou a falar nada. Mas eu vou estar tentando fazer um bagulho que é depois estar despertando a fruta. Tá ligado, ó? Aqui, no caso, vai ser a... Cadê a Fênix? Ó, eu tenho aqui, ó. Literalmente, essas duas coisinhas aqui que, pô, uma complementa a outra, digamos assim, né, ó. Fênix Fruit, calma aí. Deixa eu puxar pra cá. Fênix Fruit e... Né, cadê, ó? Pô, meu Deus. Ó, Fênix... É, tá, não tem como, né? Não tem como. Mas, enfim, Fênix Fruit e Fênix Scroll. Tá ligado? Então, né? E eu vou comer essa daqui só pra mim testar, mano. Cadê? Eu não consigo... Ah, é verdade. Tenho que tomar isso aqui, se eu me engano. É um bagulho assim, eu acho, velho. Se não me engano, eu sei que eu acho que eu tenho que perder, não é, mano? Eu não lembro, velho. Eu tinha que ter me explicado, mas eu não lembro agora como é que é, velho. Mas eu sei que eu não... Tipo, eu acho que eu tenho que perder a fruta. Acho que é isso aí, mais ou menos... Tipo, não é exatamente. É mais ou menos essa vibe aqui, a do bagulho aqui, ó. Cadê, ó? Cadê, ó, mano? Tipo, tinha aparecido pra mim. Mas eu sei que eu tenho que perder a fruta aqui, se não me engano. Bem triste isso aqui. Eu vou ter que tirar a fruta. Eu acho que tem um bagulhinho lá que eu como, que daí eu perco a fruta. E... Vai ser isso. Mas é bem triste, mano. Eu vou ter que perder essa fruta aqui, né? Pra... Porque eu vou estar testando ainda, velho. Eu vou estar testando. E eu esse mesmo é menos isso. Acho que essa aqui é boa também. Eu não lembro, velho. Mas eu acho que é boa sim. A... A Venom. Tá ligado? A Venom... Tô pensando em combinar a Venom, né? Ou a... A outra aqui já, né? A do... A Fênix, tá ligado? Então a gente vai estar vendo aí mais ou menos na hora. Mas, mano. Mas é bem real. E eu quero que vocês comentem aí também qual que é a opinião de vocês sobre a Rubber Despertar, né? Obviamente, por enquanto, acho que vai ser mais o... O negócio, né? O Gear 4. Eu não sei se os caras vão querer fazer por habilidade. Porque daí o Gear... O Despertar, né? Acho que vocês já até imaginam qual vai ser o Despertar. Né? Não sei. Realmente não faço a mínima ideia do que que eles vão estar preferindo estar fazendo aqui no jogo. Mas, de qualquer forma, acho que vai ser um bagulho bem maneiro aqui pra gente. Mas comentem a opinião de vocês. Acho que... Na real, dependendo, mano. Agora, pra não pensar. Ela poderia ter, digamos que os dois, despertar. Eu não sei que merda que os caras vão fazer agora pra não pensar. Tá ligado? Porque tem muito jogo, eu acho que... Preferia fazer assim. Colocar, tipo, a Rubber normal, né? Igual a do Luffy no anime. Pá. E no... Tipo, depois que você... Cois ela, tá ligado? Você evolui, pá. Nisso que você evolui, rapaziada. Ela vira a parte do Gear 4. Tá ligado? E nisso que vira do Gear 4, você vai ter que evoluir de novo pra Unica. Isso aí, eles não falaram nada. Isso aí é bem triste. Inclusive, eu não sei. Porque eu nunca vi nenhum jogo fazer isso. Então, comentem a opinião de vocês. Porque eu realmente não sei. Eu não sei nada sobre isso. Mandando bem a real. E não tenho... Eu consigo ter uma suposição, como eu tô falando. É mais essas ideias, assim, que eu tenho. Mas o que realmente vai ter em mente, assim, eu não consigo ter. Eu só acho que pode acontecer uma dessas coisas. Mas, tipo, eu não tenho certeza em nenhuma. Tá ligado? Porque às vezes você tem. E, tipo, você até pensa. Pô, pode ter que realmente seja isso e tudo mais. Mas dessa vez aí, mano. Eu não consigo nem imaginar. Mandando bem a real. Então, comentem a opinião de vocês também. Pra mim tá sabendo. Manda pro amigo de vocês, cara. Porque eu tenho certeza que seu amigo joga. E vai ficar surpreso aí. Porque, mano, é sério. Eu não imaginava. Mas os caras, literalmente, tá deixando explícito. Eu não sei se os caras já tinham deixado há muito tempo atrás. Mas, de qualquer jeito, é mais ou menos isso aí, né, rapaziada. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou. E, mano, deixa aqui o likezão. Até porque eu tô voltando pro Roblox. Agora. Fazia já um tempo que eu não tava gravando o Roblox. Então, estamos voltando agora. Então, é mais ou menos isso aí. Tá ligado? Deixa o likezão que já me apoia demais. Se puder, comenta aí a opinião de vocês. Agradeço. Eu tenho um grupo no Roblox. Que eu vou ter atento. Então, não deixo na descrição. E, se quiser entrar, é nóis. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, falows e...